Olha, ainda ontem no grupo Telegram eu partilhei também isto. Estava lá alguém a dizer Consegui 30% de rentabilidade só este mês. Estava a pensar, vou buscar aqui um crédito bancário, meto aqui e pago os juros que isto dá bem para... E eu disse, não sei se viste ontem, meti uma mensagem gigante, com letras gigantes em cima, a dizer sobre os créditos bancários para investir na Bolsa. E contei-lhes o que aconteceu a um amigo meu, que há uns anos fez uma coisa desse género, fez um crédito bancário, investiu em CFDs, ou seja, nem são ações de empresas, são produtos estruturados, investiu em CFDs alavancados, para tu teres noção, aquilo estava alavancado 4 vezes, acho eu, metia 10 mil euros e se ganhasse ganhava 40. Só que aconteceu-lhe o contrário. Ele meteu os 10 mil e perdeu 40 e tal mil. E ele perdeu o dinheiro que tinha pedido emprestado, mais dinheiro que não tinha. E teve que pagar aquilo tudo. Estás a perceber? E eu ontem pus lá no Telegram, atenção, nunca façam isto. Eu não sou consultor financeiro, não tenho que estar a dizer façam sempre isto ou nunca façam isto. Epá, mas aqui é responsabilidade civil dizer às pessoas não cometam este erro. O máximo que tu arriscas são as tuas poupanças, não invistas dinheiro na Bolsa, que possas precisar em 4 ou 5 anos, não invistas, mete-o de lado. Dinheiro que tu digas assim, se eu perder isto tudo, estou tramado. Então não invistas. Estás a perceber? Nós sabemos o que estamos a fazer, mas a questão é, pá, nunca sabes. Eu, por exemplo, tenho 20 empresas no meu portfólio e eu quero ter no máximo 5% de alocação a cada uma delas. Exatamente para gerir o risco. Porque imagina, eu tendo 20 empresas, estando ali com 5% de alocação do meu portfólio, mais ou menos, a cada uma delas, se uma ou duas estoirarem, vierem por aí abaixo, eu perco 5 ou 10% respectivamente. Mas depois o acréscimo nas outras, como só invista em excelentes empresas, o acréscimo nas outras vai superar largamente estes 5 ou 10% que eu tenha de uma ou duas irem à falência. Não é expectável no nosso portfólio que nenhuma daquelas empresas vá à falência. Acho que também concordas. Não me parece que o Google vá à falência. Não me parece que a Facebook, a Amazon, a Alibaba, de repente, vai à falência. Não, mas nunca se sabe. Já vimos em 2020 que muita coisa que nós acreditávamos que não ia ser possível, olha, o Covid mostrou que ia ser possível fazer muita coisa e estragar muita coisa. Portanto, nunca sabemos. A gestão do risco tem que ser feita do nosso lado e fazer um crédito bancário para ir investir na Bolsa na expectativa de que quase certeza que eu vou ganhar muito mais na Bolsa do que os nem que eu pague 3 ou 5% de juros. És capaz de ganhar muito mais. Mas e se perderes? Como é que vais fazer? Estás a meter a cabeça no sepo. Estás a meter dinheiro que não é teu.